O reservão do Corinthians vai entrar em campo neste domingo para enfrentar o novo Horizontino na Neoquímica Arena, resultado que interessa ao Palmeiras e apesar do Corinthians entrar com os jogadores reservas, eu considero um bom time, hein? E aliás, nós vamos falar nesse vídeo aqui se enfim o Corinthians vai ter o seu camisa 9, o seu falso 9 que a torcida tanto espera. Será que vai acontecer no jogo de hoje? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! O Corinthians joga com os reservas hoje para enfrentar o novo Horizontino em casa na Neoquímica Arena, porque o Corinthians está visando a semana de duelos decisivos, tanto no Campeonato Paulista, quartas de final, como também a decisão contra o Penharol. É uma decisão, o Corinthians precisa vencer o Penharol na próxima quinta-feira para continuar sonhando com classificação na Sul-Americana. Por isso, os titulares foram poupados. E aí a gente pode especular um time aqui que o Corinthians vai colocar em campo. Eu já tenho um aqui na minha cabeça que eu vou passar para vocês e eu achei que é um bom time, hein? Um time muito competitivo. E eu quero falar sobre esse camisa 9, esse falso 9 que a torcida tanto espera que se chama Rodrigo Varanda. Será que o Mancini hoje testa o Rodrigo Varanda como falso 9? O Mancini, queira ou não, tem atendido aí o clamor da torcida, né? Os três zagueiros, o Luan de titular. Quem sabe não chegou a vez agora de mais um pedido ser atendido o Rodrigo Varanda como falso 9, como camisa 9. Não camisa 9 exatamente, mas jogando nesta posição. Vamos ao time do Corinthians até chegar nesse 9 aí, porque tem algumas questões que talvez possam atrapalhar o sonho do torcedor. Vamos começar pelo goleiro. Para mim o Donnelli tem que ser o titular, indiscutível. Na lateral direita, Bruno Mendes vai jogar improvisado, é o único que tem. Na lateral esquerda também, o único que tem é o Fábio Santos. Na zaga vai ser interessante, porque o Léo Santos deve jogar 90 minutos ao lado do Gil. Os dois volantes, para mim, são ótimos. Seriam os meus dois volantes titulares no Corinthians, Xavier e Rony. Para mim, tá? Não sei se ele vai escalar esses volantes. E tem o Camacho. Eu colocaria Camacho como terceiro homem de meio campo. E completaria esse meio campo com o Matheus Vital. Lá na frente, eu iniciaria com Gustavo Mosquito e com o Rodrigo Varanda de falso 9. É claro que o Mancini pode colocar o Jô como centroavante, né? E acabar aí com o sonho do torcedor corintiano de ter o Varanda atuando como falso 9. Porque, na minha visão, e eu sei que de muitos corintianos, o Varanda até agora não atuou na sua posição de origem, na posição que realmente ele pode render. Ele atuou nas partidas em que foi titular, na segunda linha, no 4-1, 4-1, no 4-4-2, jogando, principalmente no 4-1, 4-1, jogando muito longe da área, com a segunda linha bem recuada. Era um período que o Varanda jogou bem longe da área, não tem profundidade para isso, não tem explosão e força física para isso. Mas nesse esquema e nessa escalação, ele pode muito bem atuar como um segundo atacante, jogando ali como um falso 9 e o Mosquito ali com velocidade jogando com ele e o Corinthians jogando com esse meio campo que eu coloquei. É claro que você pode mudar o meio campo, se você quiser você pode colocar o Arauz, você pode colocar o Gabriel Pereira na frente também com o Varanda, não importa jogar com três atacantes, o Mosquito de um lado, Gabriel Pereira de outro e o Varanda de centroavante, de falso 9, e você jogar com três meio campistas apenas, com o Rony, o Xavier e o Matheus Vital, ficaria ótimo também. A questão é, esse vídeo eu gravei para dizer que seria interessante todos nós vermos o Varanda atuando dentro da área como um falso 9, para que todos também venham a entender que o jogador ele é bom sim, tem muito torcedor se equivocando já, o Varanda não joga nada, tem que observar a posição que ele estava jogando, lado direito aberto, depois lado esquerdo, longe da área, não é a posição dele. Quando ele jogou dentro da área, no clássico contra o Palmeiras, ele matou a bola com toda a categoria, deu uma cavada, empatou o jogo, foi muito bem naquela partida e mostrou ter personalidade e qualidade técnica. Eu colocaria o Varanda como titular de centroavante, mas é claro que tem o Jô experiente e o Mancini tem tudo aí para escalar o Jô como centroavante. E outro 9 que a torcida também está sonhando e nesse caso sonhando em ver jogar é o Felipe Augusto. É um atleta que tecnicamente ele não é tão bom como o Varanda, mas ele é muito matador, tem uma presença de área muito boa, mas também não é caneludo não, viu? É um jogador que tem a sua qualidade, vai ser interessante. Eu gostaria de ver o Varanda iniciando como titular e o Felipe Augusto jogando no segundo tempo e o Jô dando aquela descansada aí, quem sabe, para ser utilizado durante a semana. Agora eu quero ouvir de você o seu comentário. O que você acha disso? Você concorda comigo? Seria um bom jogo para a gente ver o Varanda atuando como um falso 9, como atacante lá na frente? Fala para mim se você concorda comigo, se você quer o Felipe Augusto estreando ou se você acha que tem que entrar o Jô mesmo. Conta para mim aí a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Não se esqueça também de ser membro do Café do Setorista. Seja membro do Café do Setorista. Existem quatro planos. O plano cafezinho, o plano café, o plano cafezão e o plano café especial. São diversas vantagens. Vai participar de Misa Redonda comigo. Mas tem muitas vantagens. É só você olhar aí nos planos que existem aí no Seja Membro e você já vai ver realmente que você vai apoiar o canal, mas vai receber muitas vantagens em troca. Beleza? E você corintiano, hein? Tem Café da Fiel em amanhã às 18 horas. De segunda a sexta-feira às 18 horas no Café da Fiel, o programa sobre o Corinthians que mais cresce no YouTube. tem sido muito legal às 18 horas. Espero você de segunda a sexta-feira no Café da Fiel. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!